Chegou a hora da sua participação aqui no SP Record, eu quadro Você no SP e a gente volta a falar com o Rafael Pasquim. O pessoal voltou a enviar vídeos pra gente, Pasquim? Exatamente, viu Chico? A gente precisa do WhatsApp funcionando e das redes sociais pra poder ter a sua participação. E a gente começa com a participação do Max. O Max é de Franca. Ele tá aí com a cachorrinha Zoe, que é apaixonada por pizza. Quando a pizza chega em casa, ela fica maluca. Olha só, fica andando de um lado pro outro aí na mesa. A gente sabe que não é muito indicado, dá pizza pra cachorro, mais um pedacinho pra Zoe tá liberado, só pra ela ficar mais tranquila. Agora olha só, a Isabela e a Valentina estão na casa da vovó Altair. Enquanto as irmãs brincam, a vovó costura lá no fundo. Quem mandou essa foto pra gente foi o tio, o Fabiano, o tio das meninas. Agora olha esse flagrante que o João Batista fez na rodovia Anhanguera, aqui em Ribeirão Preto. Essa ave que a gente tá vendo ali, ó, é uma coruja buraqueira. Durante o dia, essa espécie toma sol em galhos de árvores ou cochila ali, ó, protegendo o ninho. Parece que tá fazendo isso agora, ali nesse vídeo feito na rodovia Anhanguera. Agora esse aí é o Teodoro. Teodoro é o malabarista, o ratinho fica pendurado, brincando na gaiola. O Davi de Jardinópolis fez esse vídeo aí do Teodoro malabarista e mandou pra gente aqui no Você no SP. Agora a gente encerra o Você no SP de hoje com a gargalhada do Gabriel de Itápolis. Olha que belezinha, que felicidade, ele tá brincando com o papai. Vamos ouvir a gargalhada do Gabriel? Ei, coisa boa, hein? Clique seus vídeos e fotos nas redes sociais, faça essa postagem em modo público e marca a nossa hashtag Você no SP. Se você não tem rede social, manda pro WhatsApp. O número tá aí no vídeo, é o 1699305-4405. Todos os dias a gente gosta muito da sua participação aqui no SP Record. Chico, Flávia. Obrigado, Pascuim. Contagiante a gargalhada do Gabriel. Olha ele aí, ó. Vamos ver mais um pouquinho? Muito bom, muito bom. Obrigado, Pascuim. Até amanhã. Pascuim, Pascuim.